Além da antecipação do ICMS, o governo federal também antecipou o pagamento de títulos precatórios no valor de 5 bilhões de reais, que devem ser utilizados para irrigar a economia prejudicada pelas enchentes. O fato concreto e objetivo é que nós saímos daqui com 510 milhões de reais a mais no caixa do governo do estado, 170 milhões no caixa das prefeituras e 5 bilhões de reais na economia do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, eu considero que foi uma audiência muito importante e um gesto muito importante por parte do governo federal, que só reafirma o compromisso do governo do presidente Lula com o Rio Grande do Sul nesse momento. O advogado-geral da União, que também participou da audiência, ressaltou que a dívida do Rio Grande do Sul junto à União está suspensa durante os próximos 36 meses e que os juros estão congelados, o que sinaliza os esforços do governo para socorrer o estado. Nesse momento, o estado do Rio Grande do Sul, em razão do acordo firmado com o governo federal, não está pagando um centavo da dívida. Concretamente, a dívida está suspensa e os juros estão congelados. Isso significa um esforço nos próximos 36 meses da ordem de 13,6 bilhões de reais, fora 18,6 bilhões de reais dos encargos da dívida. Ou seja, é um esforço superior a 30 bilhões de reais que o governo federal faz em razão da calamidade pública que abateu o Rio Grande do Sul. O ministro Fux reconheceu o esforço da União e o governador do estado, junto com sua equipe, a OAB, também reconheceram o esforço da União. Portanto, é o compromisso do governo do presidente Lula em atender as empresas, as pessoas, ao estado e aos municípios. Após essa primeira rodada de negociações, representantes do estado e do governo agendaram uma nova reunião para 45 dias.